Os alunos serão atendidos na totalidade. Está nessa etapa da caravana na escola, 166 mil alunos. Investimento de 23 milhões de reais para todas as 79 cidades. Todas as escolas municipais e estaduais, alunos de 7 a 12 anos, vão passar por essa etapa da caravana, fazendo exame, visão e audição e entregando o aparelho para aqueles. Por que isso? Nós identificamos que 15% do baixo rendimento escolar dos alunos da rede pública advém de problema de visão e de audição. Então, a caravana na escola é para resolver o problema dessas crianças, da condição de igualdade para eles poderem enxergar bem, poderem ouvir bem e ter o desempenho escolar acima do que nós temos hoje, que hoje 15% estão abaixo do rendimento escolar. Está certo. Parabéns pelo projeto. Agora a gente entra nesse assunto mais relacionado ao que o senhor tem como planejamento agora até o final do mandato. Aquário do Pantanal, esse imprógrio do que virou esse aquário, a gente não sabe mais se termina o aquário, se não termina. A última vez que o senhor veio aqui, o senhor disse que terminaríamos o aquário antes da gestão se findar. Em que pé está essa situação, governador? Primeiro dizer, né, Tatá, que a responsabilidade do aquário foi contratada no governo anterior. Contratou por 84 milhões, pagou 203 milhões e falta 38 milhões. Nós queremos terminar o aquário, até para não ficar uma obra inacabada. Seria talvez a única, porque nós terminamos 232 obras que ficaram inacabadas de governos anteriores. Recentemente nós entregamos ali o Hospital do Trauma, que é uma obra que começou há 21 anos atrás. Então o aquário, eu só preciso que a justiça não dê isso, porque eu não quero ser responsabilizado por aquilo que nós não fizemos. A responsabilidade do passado é do governo anterior. Nós queremos investir os 38 milhões daqui para frente. E concluir o aquário, entregar a população. Minha posição, eu sempre fui contrário, eu disse que se tivesse que gastar dinheiro público, eu gastaria em hospital, gastaria em escola, gastaria em construção de creche e não no aquário. Mas como o governo anterior optou na construção do aquário, é possível terminar, desde que a justiça nos autorize. E o que falta para a justiça autorizar? O juiz negou o acordo, porque nós estamos fazendo um acordo do Ministério Público Estadual. O Tribunal de Contas e o governo do Estado precisa só homologação da justiça. Se o Tribunal de Justiça entender que devo homologar esse acordo para a gente dar continuidade às obras, é possível terminar o aquário. Se ele entender que não, dificilmente nós vamos colocar a nossa impressão digital numa obra que iniciou no governo anterior e que tem uma série de problemas ali que estão sendo respondidos por quem de direito do governo passado. no seu feeling, o senhor acha que a justiça vai autorizar? Eu acredito que sim, até porque tem uma decisão do Tribunal de Contas já, tem uma decisão do Ministério Público concordando, então seria basicamente homologar esse entendimento, esse acordo para finalização e conclusão do aquário. Como é que está a situação das nossas estradas estaduais para o escoamento da safra? A gente teve um período de muita chuva, muitas tempestades e ventos por aí, estradas que foram destruídas. Como que o governo está trabalhando? Nós investimos muito em rodovias, talvez o maior investimento que já houve em rodovias não pavimentadas e pavimentadas. Esse ano nós tivemos talvez uma das maiores precipitações de chuvas dos últimos tempos. Joveu muito, joveu pra caramba. E aí você viu que nós só tivemos dois pontos de interrupção em estradas estaduais. O resto teve todo o fluxo de tráfego mantido. Teve muitos problemas nas estradas vicinais, que são aquelas de responsabilidade dos municípios. Mas mesmo assim o governo fez uma parceria, praticamente já finalizou a safra, a colheta já está depositada nos armazéns e nós tivemos um avanço enorme em todas as regiões da melhoria das qualidades das estradas. E ainda continuamos investindo pra manter essas estradas em boa condição de tráfego, melhor condição do ir e vir das pessoas e construindo, como ontem entreguei em Abambá e Carapó, uma estrada toda revitalizada, nova, com uma nova concepção de engenharia, que deve ser a concepção que a gente vai usar pra fazer a restauração de todas as rodovias que precisam passar por uma nova manutenção. Antes de acabar o governo ainda, o senhor pretende fazer isso? Vários municípios já tem, se você andar pelo estado hoje, você vê a presença ali de equipamentos e máquinas contratadas pelo estado fazendo restauração de rodovias, fazendo uma reconstrução de rodovias e isso tem continuidade. O governo, ele planeja e continua executando as ações. Até o final de 2018, nós temos muitos investimentos, alguns que já estão em andamento e outros que são obras que estão iniciando e que vão ser concluídas pra dar melhor condição de ir e vir as pessoas do Mato Grosso do Sul. Eulner de Azevedo, quando entrega e como vai ficar aquela situação ali, depois, você que sabe, do motel ali, do posto de gasolina, perto da Vila Oeste ali, onde o pessoal fez uma divisão na pista com umas estruturas de concreto que inviabilizam retorno pra quem quer passar pro comércio do outro lado, virou um rolo aquilo ali. Não é rolo, hoje a concepção de engenharia, você não pode permitir, num tráfico de pista dupla, você cortar do outro lado e isso vai causar acidentes. Nós temos uma rotatória ali perto do motel, nós temos uma outra rotatória ali em frente à universidade. Mas o cidadão tem que entrar por trás. Mas você precisa ter segurança. Se você não fizer engenharia de tráfico, você não dá segurança e causa acidentes. O que falta por parte do governo ali? Só falta a colocação do semáforo ali, que já está contratado nos próximos dias, e a Prefeitura ficou responsável pela iluminação. Já licitou a obra, vai da ordem de serviço e agora, em maio, nós vamos entregar essa obra. Tanto a parte do governo do Estado, que é a obra viária, de segurança, duplicação, como a iluminação, que é parte da Prefeitura, toda completa, eu não tenho dúvida. Segurança. Não dá para você ir em pista dupla, com o fluxo de carros indo e vindo. Nós entendemos, às vezes, a reclamação dos comerciantes de um lado e do outro, mas no que custa você andar 500 metros a mais e fazer um contorno numa rotatória com total segurança, evitando, muitas vezes, congestionamento e evitando o risco de vida para as pessoas. Então, aquilo ali é engenharia. Engenharia de tráfico, dano, segurança. Uma obra de 15 milhões e 800. Olha o quanto melhorou para aquela região. E, nos próximos dias, nós vamos entregar aquela obra totalmente concluída à população de Campo Grande. O senhor comentou aí sobre o Hospital do Trauma. A gente viu o investimento ali para o prédio. Agora, quando que ele começa a funcionar de fato? Está sendo colocados equipamentos, são 12 milhões de equipamentos, parte do governo, parte da parceria Santa Casa, Prefeitura e Ministério da Saúde. Está finalizando a montagem das UTIs do centro cirúrgico e acho que no mês de maio nós teremos já o funcionamento daquilo, até porque o ministro Ricardo garantiu os recursos para a gente começar o funcionamento e custear parte daqueles recursos. como parceria do governo do estado, Prefeitura de Campo Grande e Ministério. Então, vai atender, tratará toda a traumatologia, será específico para trauma. Então, nós vamos tirar lá da Santa Casa aqueles que ficam ocupando muitas vezes os leitos e trazer para um hospital específico em traumatologia que vai cuidar de todos aqueles acidentes, do trauma, de todas as pessoas que estão internadas hoje na Santa Casa. Concurso da PM, dos bombeiros, a questão dos servidores públicos para esse ano ainda, como que está se organizando? Primeiro, tratar dizer que Mato Grosso do Sul avançou muito nessa questão com os policiais. Nós fizemos todas as promoções, progressões, zeramos a fila. Tinha soldado, quando eu comecei o governo, que estava 16 anos esperando para virar cabo. Isso foi zerada a fila de promoções da PM, do bombeiro, evoluímos bastante. Fizemos um reajuste linear desde o início de 2015, que Mato Grosso do Sul é o estado, que aumentou 33% da sua folha de pagamento. Vou deixar um documento para você ali. Dos 27 estados, esse ano, 2018, só seis estados fizeram reajuste. Um dos seis é Mato Grosso do Sul. E avançamos no concurso. Concurso da PM, concurso da Polícia Civil, que já está agora para a fase final de delegados e de agentes. Outro concurso de peritos papiloscopistas e médicos legistas, que já publicamos o edital. E agora tem uma sequência na Polícia. Dez anos nós queremos fazer cada ano um concurso da Polícia Civil e da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Por quê? Para que você não tenha um grande concurso e daqui a 30 anos, quando saem os policiais, sai tudo de uma vez. E aí você acaba gerando um vazio na área de segurança. Então nós evoluímos muito em chamamento dos policiais da reserva. E hoje Mato Grosso do Sul, com toda a explosão de violência no Brasil, que você viu aí, chegou ao cúmulo do Rio de Janeiro decretar intervenção federal, nós somos hoje considerados um dos estados mais seguros. Sabemos que nós temos que avançar muito ainda. Tem muita coisa a ser feita na área de segurança, mas a evolução de equipamento, proteção pessoal, armamento, comunicação e a estruturação que nós temos na segurança pública. Porque quando você possibilita a ascensão na carreira, é dignidade para o servidor. E hoje eu posso dizer que o único governo que zerou a fila de promoções foi o nosso, em respeito aos servidores na área de segurança e outras áreas também, porque nós evoluímos muitas promoções no nosso governo. E isso possibilitou os avanços que nós tivemos em segurança. Recentemente, não sei se você acompanhou, foi feito um mapa que mede a violência no Brasil e colocou Mato Grosso do Sul como o terceiro estado mais seguro do Brasil. Isso é importante. Sabemos que nós temos um avanço. Não deixo de cobrar do governo federal segurança na fronteira. Porque hoje quem faz segurança na fronteira ou é o DOF ou é a nossa polícia rodoviária estadual. Sai dos cofres estaduais, senão do cofre federal. Não, não é isso. Qualquer país do mundo, você já viajou pelo mundo. Quem que cuida das fronteiras nos países do mundo? Polícia federal ou o exército daqueles países. Aqui no Brasil nós temos uma fronteira aberta. O que eu propus ao presidente Michel? Vamos blindar as fronteiras, presidente. Eu reforço o DOF e a polícia rodoviária. E o senhor manda mais policial federal, polícia rodoviária, força nacional e o exército. Vamos trabalhar junto, blindar nossa fronteira com a Bolívia e com o Paraguai, que eu tenho certeza vai diminuir muito o problema da droga lá nos morros do Rio de Janeiro, aqueles problemas que... Podiam ter evitado uma série de outros problemas. A causa está aqui na fronteira. A consequência está lá no Rio de Janeiro. Então, para evitar isso, eu acho que fazer uma blindagem, reforçar isso com as forças federais da fronteira, poderia ajudar muito a melhorar a segurança aqui no Mato Grosso do Sul. Governador, os cofres do governo, como estão a nossa economia em relação às arrecadações? Projeto para pagamento de décimo terceiro, está tudo sob controle? Nós governamos na pior crise da história do Brasil. Não é à toa que dos 27 estados, sete só são adimplentes. A maioria é inadimplente. Não paga folha, não paga fornecedor e não faz investimento nenhum. Graças a Deus e com empenho de todos, porque ninguém governa sozinho, não é só o governador. É a equipe, é os funcionários públicos, todos trabalhando na mesma sintonia que é levar Mato Grosso para o Sul adiante. Nós temos salário em dia e vamos continuar em dia. Previsão do décimo terceiro tranquilo para o final do ano. Pagamento dos fornecedores em dia. As obras que são feitas, a pessoa que realiza a empresa recebe em dia. Por isso que elas têm uma sistemática. Isso foi organização do Estado. O Estado está organizado. Enfrentou aí os enormes desafios que a dona de casa enfrentou em casa, que o trabalhador enfrentou e que os empresários enfrentaram também. Eu queria... Estamos em dia e acho que nós vamos agora continuar realizando o planejamento e os investimentos, que é as melhorias em todas as áreas que nós temos feito. Eu queria aproveitar a presença do senhor aqui como uma análise do panorama nacional. Agora com o Lula preso, o cenário político muda, ele oscila. Só que o PT pretende manter o Lula como candidato até para dar uma sobrevida à legenda. Como que o senhor analisa as figuras que surgem? Joaquim Barbosa, de Marina Silva, de Alckmin, de Bolsonaro, nessa corrida eleitoral. Agora uma pesquisa recente, inclusive a publicada hoje, Lula seria imbatível no segundo turno. Qual que é a análise do senhor nesse panorama nacional? Eu acho que existe uma grande confusão hoje na política brasileira porque quiseram criminalizar toda atividade política. Tem os bons e os maus. Os maus têm que ser presos, têm que devolver o dinheiro que roubou do setor público para que a gente possa aplicar bem. E quem tem que identificar isso? É a população. Então a pluralidade de candidaturas dá condição da população enxergar quem deva ser. O que não existe? Salvador da Pátria não existe. Essa história de que num país democrático como o Brasil, se não tiver um presidente que sabe sentar com o Congresso Nacional para aprovar as leis, para fazer o orçamento, para priorizar os investimentos, como o governador faz com a Assembleia Legislativa? Isso é democracia. Você tem o parlamento, você tem que respeitar o parlamento, você tem que aprovar leis, você não faz tudo aquilo que você quer, porque se o poder legislativo não te der as condições, você não avança. E a pluralidade das candidaturas é para isso agora. O que mais precisa é a atenção da população brasileira na escolha, porque Salvador da Pátria não existe em lugar nenhum ou tem responsabilidade para fazer gestão, planejar as iniciativas de governança, governar com transparência, com responsabilidade e com decência. O que precisa hoje é ser decente na política, enfrentar os desafios e fazer as melhorias que precisam ser feitas, Tatar? Ninguém enfrentou facilidades nesses anos agora que nós pegamos o governo. Ninguém. O senhor está com a sua consciência tranquila, limpa e o senhor pretende se candidatar a uma reeleição? A questão da candidatura está sendo conduzida pelo partido. A responsabilidade do governador é cuidar do Estado. Isso foi delegado pela população para que a gente administrasse os quatro anos. Se o partido entender e fazer uma boa aliança, porque você não faz política sozinho, você precisa dos aliados, você precisa dos outros partidos para a gente discutir a continuidade. Eu acho que em Bato Grosso do Sul está dando certo. Se você olhar o panorama dos outros estados, você vê que aqui as coisas estão funcionando bem e acho que nós temos plenas condições de continuar realizando um bom trabalho. Agora, essa decisão é da população. Ela que tem ali a prerrogativa da escolha. E a gente respeita muito isso. Eu sou uma pessoa que fui forjado brigando pela democracia. Hoje tem gente defendendo ditadura. Eu sou contra. Eu acho que nós precisamos continuar exercitando o processo democrático. Não tem nenhum regime melhor do que a democracia. É o cidadão e a cidadã que escolhe os governantes. O que nós precisamos é olhar, analisar bem as instituições funcionarem bem, como estão funcionando. Punir o corrupto para ele ser preso e devolver o dinheiro que roubou. Por os órgãos de controle realmente fiscalizados. Todo governo é fiscalizado todo dia. E isso é bom, porque isso dá segurança ao governo. Então, eu não tenho dúvida que nesse processo democrático nós teremos aí as pessoas podendo se manifestar, o melhor sistema é o democrático e isso é a decisão. Você falou hoje vários nomes aí, a presidência da República, como nós temos hoje vários postulantes aqui também do Estado. Isso é parte da democracia. Eu acho que o importante é você saber que você trabalhou com seriedade, você segurou o pior momento da história do país, porque não foi fácil para ninguém. Mato Grosso do Sul não é uma ilha de prosperidade no meio do país. Nós enfrentamos os mesmos desafios dos outros 26 Estados. E graças a Deus nós não sucumbimos. Porque a hora que o Estado cai na derrocada, quem sofre é a população. É verdade. Avançou saúde, avançou educação, nota e dega, avançou desenvolvimento. Eu acho que esse é o grande legado que nós temos e os grandes avanços que nós fizemos nesse período em que nós estamos governando o Estado. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui, do senhor ter disponibilizado o tempo da sua agenda para vir conversar aqui com o povo na TV. Desejo aí sucesso nessa empreitada aí até o final de outubro. E o senhor tem aí um trajeto, um caminho para poder entregar o que o senhor está prometendo e se comprometendo. Então a gente agradece a presença do senhor. Conversamos então com o governador Reinaldo Zambuja aqui no Povo na TV. Muito obrigado, governador. E a gente vai dando sequência.